Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera, vamos lá, temos notícias, vamos para as notícias. Seguinte, galera, é o seguinte, em Epic Game aqui, isso aqui eu não sabia, eu trouxe o anúncio, mas eu não sabia, não vi esse jeito em lugar nenhum, mas é real. Aconteceu comigo aqui, eu baixei, acabei de baixar, vamos lá. Hoje, dia 23, Epic Game está tornando Rocket League gratuito. Não só isso, não só isso, além de você poder baixar de graça o Rocket League pela Epic Store, você vai ganhar 40 reais de bônus na hora que você resgatar. Por isso é que eu baixei o meu aqui e apareceu assim embaixo para mim, escrito bem no cantinho, você ganhou 40 reais para gastar na Epic Store. Achei maneiríssimo, cara, então show de bola. Se você já tem o Rocket League da Steam, desinstala, vai lá na Epic Store embaixo, você vai ganhar 40 reais de crédito para você gastar na sua Epic Store. É bem simples, só adicionar na biblioteca, não precisa nem instalar, é só adicionar na biblioteca. E Rocket League é um jogo sensacional, vou deixar aqui também o card, onde eu falo sobre o evento que vai rolar, vamos dizer, o crossplay, que vai rolar entre, não é crossplay, né? Mas é um evento que vai rolar entre Rocket League e Fortnite, você vai ganhar prêmios dentro do Rocket League e também em Fortnite. Cara, muito maneiro, a Epic realmente está extrapolando as estruturas e os limites dos jogos. Muito legal, bom para nós gamers, bom para os jogadores, muito bom, muito bom, estamos gostando muito, acho que você também está gostando, né? Deixa aqui embaixo seu comentário se você já baixou e se você ganhou seus 40 reais também, tenho certeza que sim. Só um detalhe também, só para constar aqui, você vai ganhar esses 40 reais, mas ele tem um limite, você só pode utilizar ele até dia 1º de novembro. Se você não gastar até 1º de novembro, você vai perder os 40 reais, tá? Então faz assim, corre para a loja e baixa o jogo e já começa a pensar no jogo para você poder gastar na Epic Store. Já pensa em uma coisa para você comprar, não sei se dá para comprar V-Bucks, se der já compra V-Bucks, se não, tem que pensar o que você pode fazer com 40 reais na loja, beleza? Vamos ver algum jogo na promoção, vamos ver se eu faço um vídeo aqui trazendo algum jogo em promoção, aí você aproveita e gasta lá, beleza? Mas já sabe, ganhou, você tem até dia 1º de novembro para gastar, tem um mês e meio mais ou menos, falou? Pelo que a dica seja boa, hein? Se foi boa, deixa o like e se inscreve no canal já, pô. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, não esquece de compartilhar com os amigos também e manda no grupo da família. Aquele seu tio chato, manda para ele esse vídeo aqui. Valeu, agradeço a sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo, se inscreve, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho